Princesa, princesa, ela não morda, foi? Princesa, sua marota, pronto, ela é boazinha, Sua marota, princesa. Tem comido bastante, qual é o seu nome? Renan, e é mesmo daqui de Natal, aqui da Vila? Prazer, valeu. Seu maroto, seu maroto, como é que se chama? É um menino. É um menino. Ana cá, seu salsichinha, Ana aqui. Como é que ele se chama? Zeca. Zeca, Ana cá Zeca. Zeca, Ana cá Zeca. Zeca, Ana cá Zeca. Zequinha, Zequinha, Zeca. Ele gosta é de você, que você é a dona dele. É seu. Zeca. 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 Obrigado.